Choose your player. Mario! Opa, bom, fala aí galera, beleza? Víctor aqui na área de novo trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. Estamos aqui novamente em Naruto Storm 4 com uma batalha épica, garoto. Uma batalha épica que eu já liberei aqui personagens novos. Que, mano, te liga. Mano, olha só, velho. Naruto, modo do Eremita dos Seis Caminhos, cara. Isso daqui se chama fodeza. Você já ouviu falar em fodeza? Exatamente, cara. Vamos colocar ele. Vamos... Nossa, velho, vai ser muito louco, velho. Certo, contra a galera, contra ninguém mais, ninguém menos. Do que, olha, isso daqui, irmão. É sério mesmo que você quer ver? Sasuke Uchiha, Hini Sharingan. Mano, um monte de gente sempre me pede. Zé traz Naruto contra Sasuke. Cara, eu já... Eu acho que eu já trouxe pro canal, mas essa batalha aqui é diferente, mano. Se vocês quiserem, eu faço ela oposta, né, velho? Pra jogar com Sasuke e Hini Sharingan. Mas aí fica pra outro vídeo, beleza? Eu liberei outros personagens novos, mas por enquanto vai ser isso daqui e não tô nem vendo, velho. Vamos colocar em modo aleatório e a grande ponte do Naruto, beleza? E galera, já aproveitando aí, tá no modo normal, não tá no fácil, não tá no difícil. Porque, sei lá, velho, normal é normal e é o modo normal do jogo. Exatamente. Eu não sei se vou ganhar, se vou perder, mas... Enfim. Se você curtiu o vídeo, mano, caca o like favorito aí que eu tô ligado que isso é foda. Lembrando que eu não sei jogar muito bem Naruto, tá, cara? Eu tô só inventando, tô só improvisando aqui e bora que bora. Ai, que gostoso! Mais que gostoso, hein? Fala aí, hein, Sasuke, você gostou de receber uma dessa? Então recebe outra aí. Vem aqui! Ah, manquei ali, hein? Vocês viram que eu manquei, mas tudo bem, tudo bem, tá valendo, tá valendo. Bom, consegui... Nossa senhora, velho, para aí, Naruto, não precisa apelar tanto, não. Melhor de três rounds aqui, então simbora que bora. Ah, foi um pouco longe ali, mas ok, conseguimos escapar. Ô, que que você vai? Aí, hein, tio. Ah, não creio, velho, não encaixou certinho ali, mas tudo bem. Poxa! Bom, pelo menos vocês estão vendo aí como que é um pouco do Sasuke também, né? E, rapaz, não é que pegou mesmo, velho? Caraca, velho, eu tô um pouco calado aqui, galera, porque sempre falam para ouvir o som do jogo e tal, né? Então eu tô meio quieto aqui. E o que eu acho interessante também para vocês ouvirem um pouco da dublagem e por aí vai. E eu tô gostando, velho. Eu não sei se quem é fã, de fato, de Naruto tá gostando muito, mas eu, como meio que leigo aqui, né? E nisso tudo eu tô achando bem legal, sim. Ô, moleque, onde você pensa que você vai aí, hein? Ah, não brinca, velho. Ah, boa, boa, boa. Pelo menos aí vai dar para a gente despertar aqui, ó. Aí vocês já veem. Ai, que delícia, meu Deus! Bom, é que eu não quero apelar tanto, né, tio? Porque aqui, caraca, velho, e não pega não, velho, não pega não, tá ligado? O vitorioso foi desse, eu ainda posso... Aprendi tudo o que eu sei com pessoas do passado. É por isso que eu não posso perder. Bom, galera, é isso aí, então. Vocês viram um pouco do Naruto modo fodástico aí, do Sasuke também, modo mais foda ainda, tá ligado? Então, é isso aí, mano. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você curtiu o vídeo, caraca o like, o favorito, que eu tô ligado que você é foda. Mano, me fala uma batalha da hora para trazer aqui no canal, que pode ficar sossegado, que eu tento trazer sim. É que essa daqui, velho, mano, essa daqui eu acho que valeu a pena, né? Então, vou ver se eu trago agora com o Sasuke, vamos ver. O que vocês acham? Comenta aí, beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todos novamente. Se inscreve aí, vários vídeos todos os dias, não quer perder nenhum, né? Então é isso aí, valeu, aquele abraço!